Olá, tudo bom com você? Eu sou o Baru, quiroplaxista e aqui é o Lucas, o modelo para fazer os ajustes quiropráticos. Você já teve gastrite, Lucas? Já. É ruim ou bom? É ruim. É ruim? Fez aquele exame que coloca a mangueira na boca? Doscopia. Negócio ruim, né? É. Pois é. O Lucas já teve gastrite. E você fez quiroplaxia para gastrite? Não. Não fez? Nem sabia que você via, né? Pois é. A quiroplaxia pode auxiliar para um tratamento de gastrite, ok? Todos os órgãos do nosso corpo têm uma terminação nervosa na coluna. O estômago não é diferente. Exatamente na região torácica, na T6, a sexta vértebra, a sexta vértebra da região torácica está totalmente ligada ao estômago. E uma vez ali bloqueada, pode causar um problema de gastrite. Você fez outros exames, buscou outros recursos e não deu resultado, pode ser realmente um problema de coluna. Então agora vamos fazer um ajuste para auxiliar no tratamento da gastrite. Vamos agora ao ajuste e como localizar a T6, a sexta vértebra da região torácica. É simples, vamos lá. Você pega aqui, a escápula está aqui, embaixo da escápula, isso é medir. Medindo aqui, você vai alcançar aqui a T7. A T6 fica logo em cima. T7, T6. Aqui está a T6, olhando aqui pelo processo espinhoso, beleza? Então vamos aqui fazer o desbloqueio. Vamos supor que aqui tenha uma hipacifose. Vamos desbloquear aqui a hipacifose assim, né? A T6, exatamente aqui, que vai desbloquear o sistema nervoso e vai auxiliar no tratamento de algum problema do estômago, como a gastrite, por exemplo. Então aqui, coloco o meu pisiforme aqui, beleza? Coloco aqui o calcânio da mão do outro lado. Peço para o cliente inspirar, inspira profundamente. Solta o ar, expira. No final da expiração, eu faço o ajuste. Está aí a dica para você. Dê seu like, curta, compartilhe, deixe os seus comentários, salve esse vídeo. É muito importante para que venhamos a continuar a produzir conteúdo de valor. Tchau, tchau. Um abraço e até o próximo vídeo.